Fala, calma, aqui é o Draw, e estamos de volta no Fizinho de Grofins, e dessa vez a gente vai com o escorpião marinho, mano. Eu tô falando escorpião marinho porque ele tem um veneno, ó, um veneno que deixa, depois de 5 segundos, ele deixa a criatura tonta, paralisada, mano, e dá um dano lá de 10 vezes a mordida, pelo menos foi isso que eu entendi lendo aqui, que eu sou muito ruim de inglês, mano. Mas, pois, aí ele aplica esse dano com a cauda dele, tipo escorpião, mano, ele dá uma ferroada no bicho, e aí o bicho fica lá estribuchando, entendeu? Então vamos, bora dar play aqui, bora nascer logo, meu irmão, que eu quero testar logo esse bicho. Mano, ele tá com a pata torta, ó, a pata ficou na pedra ali, fica torta, ó, ela reage a pedra, mano, muito massa isso. E olha a cara dele, mano, mano, eu ia ter medo de ir no mar e o bicho desse agarra na minha perna com essas patas pontiagundas, é doido, é Deus que me livre. Vamos, bora, vamos procurar comida aqui, ó, os bichos estão escondendo. Dá pra comer não, dá pra comer não, eu tinha esquecido até de ter isso dali, não dá pra comer. Olha, ele nada bacana, mano, ó, ele é ligeiro, ele é muito, muito ligeiro, deixa eu ver, eu não consigo ir pra cima não? Consigo, consigo ir pra cima também, ó, ó, ah, o bicho nada é bem, mano, peraí que eu tô escutando barulho, meu Deus do tubarão, tem um tubarão martelo vindo na minha direção já ali, ai, cadê o bicho? Eu não tô enxergando nada, ai, ai, vai, 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 se esconde, se esconde, se esconde que tem alguma coisa atrás de mim, mano. Ah, não tem não, pensei que o tubarão martelo tava atrás de mim, cara, tu é doido, né? Ó, o golfinho passando aqui, eu espero também que o golfinho não queira me devorar, mano, cadê o tubarão martelo tá caçando o golfinho, cara? Cadê? Eu vou tentar pegar ele, ó, ele aqui, ó, pega, pega, corre com o veneno, ó, apertei o veneno aqui, ó, toma, põe aqui o veneno, vai ficar paralisado, não? Fica paralisado, cara! Ó, ficou paralisado, eu acho, ficou, ficou, ficou paralisado, ó, ele tá paralisado, ó, ele não tá bom, não, ó, ele tá paralisado, tá levando dano, ó, e eu tô de cabeça pra baixo, nada, nada tá aí, mano, te vira pra cima, cara, eu fiquei, eu fiquei preso aqui, ó, tá parecendo um jabuti quando eu fico engatado, meu Deus, eu não tô conseguindo, eu não tô conseguindo me desvirar, alguém me ajuda, alguém me ajuda aqui, por favor, mano, eu fiquei preso, ah, o tubarão não, o tubarão não, aí, consegui, consegui sair, consegui sair, ó, ele tá passando aqui em cima, vai, 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 eu vou tentar, eu vou tentar venenar ele de novo, aí, ele passou, passou bem do meu ladinho, mano, aí, não, ele conseguiu pegar, aí, aplica, aí, não, não, eu errei, errei o veneno, errei o veneno, eu não acertei, não, não acertei, mas vou tentar aplicar, ó, eu acertei sim, Não acertei nada Eu sei que eu tinha acertado Mano Eu faleci, mano Bom, se eu tivesse conseguido aplicar o veneno dele Agora que fez efeito o veneno Depois que eu morri Ele ficou paralisado Depois que eu morri Ele ficou paralisado mesmo Já perguntou se ele tinha morrido, mano Mano, mas eu já gostei, viu? E o bicho aguenta a morte do tubarão martelo, é certo, cara E olha que tava level 1, então bora nascer de novo aqui Tentar pegar mais level com ele Ele só é meio ruimzinho de controlar quando capota Mano, capota mesmo, irmão Pra descapotar é uma luta Aí, vamos nadando aqui, bora nadando Ver se a gente consegue encontrar outro tubarão Pra tentar caçar Ou não, né, mano? A gente pode caçar umas criaturinhas menores E ir crescendo pra poder enfrentar o tubarão Com mais potência Vou vir pra cá O bom é que a gente consegue entrar nesses buracos aqui Que a gente fica protegido, ó Fica de boa Picho papagaio, pega, pega Vai, vai, envenena Ó, envenenei Agora é só esperar fazer efeito, mano Vou ficar seguindo ele aqui de longe Vai Ó, tô comendo alguma coisa Eu acho que eu comi aquele peixe Ó, ficou paralisado, ó Já ficou paralisado Deu certo Toma, toma Ó, conseguimos, mano Conseguimos caçar ele paralisando o bicho antes Muito massa isso Ó, barra, 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 barcuda Vem, barbacuda Deixa eu te... Deixa eu... Vai Ah, apliquei, ó Apliquei Vou deixar ela ir Vou deixar ela ir, mano Vou deixar ela ir É, morreu já Poxa, não deu nem pra... Pra fazer o teste com o bicho, mano Ó, tanto de carne aqui Eu acho que é a carne do... Do papagaio que eu não comi toda, mano Ó, level 4, bicho Até que passa de... Level bem no livre-gerinho, hein Vou nadando, vou nadando Procurando a nossa próxima vítima A próxima vítima do nosso veneno Que que é isso? Eu tô afundando Eu tô afundando, ó Ah, quando acaba... Quando acaba a estermina dele Ele afunda, mano Ele não consegue ficar no mesmo lugar que meus peixes, ó Ó, ele vai afundando, ó Já era Vai afundando até chegar lá no fundo do oceano Ó, tô vendo uma coisa passando ali em cima Bem ligeirona, mano Um goliate, mano Será que a gente consegue caçar um goliate? Ó, eu acho que eu vi uma coisa aqui atrás, hein Parece ser o... Parece ser o... Comigo Ó, tá ali, ó, tá ali, ó Tem outro bicho aqui, mano Vem aqui, ó Escondido Olha aí, tipo uma barata Uma barata Eu vou começar a barata, mano Queria saber, ó Ó, toma Já tá morta? Se você tá morta, você tá viva, mano Ah, morreu Morreu Ó, golfinho Sai daqui, doido Tá louco, é? Quer morrer, mano? Entra na minha frente desse jeito Ih, maltenho, tu parou um martelo bem aqui Ó, tu parou um martelo Vou tentar pegar Ele tá tentando caçar o golfinho, ó Vou tentar ajudar o golfinho Ó Vai Sai, golfinho Doido O golfinho tá aqui junto Ele pegou o golfinho Vai, vai Ó, paralisei ele Paralisei ele O golfinho eu não sei o que aconteceu Mas ele tá paralisado porque tá levando dano, ó Eu acho que o golfinho morreu, mano Cadê? Vira Meu Deus, quando acontece isso aqui é muito ruim, mano Fica tudo de cabeça pra baixo, ó Não consigo Não consigo me situar Caramba, eu vou ter que controlar desse jeito mesmo, mano Isso é horrível Será que eu consigo me desvirar, mano? Deixa eu tentar Me virar de novo pra cima Que assim tá ruim pra caramba É, cambada Não tô conseguindo arrumar a câmera, não, mano Então a gente vai ter que renascer mesmo Não tem jeito Vou renascer com ele aqui Bom, deixa eu ter que comer de novo as coisas, mano Já era Falei do seu nosso bicho Pronto, cambada Nascemos de novo com o nosso escorpião, mano Agora bora recomeçar nossa vida Bem longe De outra cidade Bora embora pra cá Bora pra esse canto daqui Que eu não quero ficar ali mais, não Hum Tem um bicho já ali, mano Acho que é um tubarão maco Tem alguma coisa me atacando Oi Que que é isso? Ai, é um tubarão maco É um tubarão maco Ai, envenena Envenena ele Envenena Boa Boa, envenenou Envenenou Vai ficar paralisado Vai ficar paralisado Aí, ficou paralisado Toma 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 mordida Toma mordida Mordida não Toma beliscada Que eu acho que eu tô aí furando ele aqui com Com meus espinhos, mano Ó, vou furar de novo aqui pra poder Ele não conseguisse sair Morreu? Eu não sei se ele morreu não, mano Eu não sei se ele morreu Então eu não vou parar de beliscar ele com meu dente não Eu tô mordendo mesmo Eu tenho o dentinho, ó Se eu tava lá beliscando ele com as pontiagudas das garras aqui O bicho faleceu, mano Ó Caramba Com um tubarão maco A gente foi pro level 4 já, mano Muito bom Pra ver se a gente consegue encontrar outro então, né Cadê? Uma boa pra cá Mano, o veneno desse bicho aqui é muito massa, mano O bicho ficou sem poder fazer nada de dinheiro com a gente Gostei pra caramba dessa mecânica dele Ó, meu parente aqui, ó Bem pequenininho É um bebê da minha espécie, eu acho Ó, peixinho amarelinho aqui, vacilante Ih, eu errei Errei a mordida, mano Será que eu consigo engolir ele inteiro? Se conseguir é melhor Ó, consegui Consegui engolir inteiro o bicho Agora vai sair um pouquinho de perto daquele barco, mano Procura umas coisas Olha uma barbacuda aqui passando Vem barbacuda Ah, errei a barbacuda Mano, é um pouquinho ruim controlar, mano Eu não vou mentir É meio ruimzinho controlar o bichinho Mas ele é bem forte Ó, aquilo ali é o quê? Tubarão martelo Dois tubarões martelos Ó, eu vou tentar pegar esse aqui, ó Ó, peguei Envenenou Ó, já envenenou Agora é só esperar, mano Sai, sai de perto, sai de perto Não, não vina não, não vina não Ai, ai, isso, isso Ai, tô só desviando aqui dele, mano Vai, vai Cadê o não envenenou e não? Envenenou? Não envenenei Mano, eu acho que eu não consegui envenenar Mas até que eu tô aguentando a mordida aqui, ó Toma Ó, agora envenenou Envenenou, envenenou Ó, o envenenou fazendo efeito, ó Já era, meu irmão Ficou paralisado Acabou, ó Acabou pra ti E fica vacilando Por isso que é um tubarão Que tu vai Ó o outro aqui, comendo Minha comida Vou envenenar esse aqui também, ó Toma Agora vou ficar segurando ele Que esperar fazer efeito Vou ficar segurando, ó Aí começou Começou a fazer efeito Tá paralisado Por causa do veneno Muito poderoso Eu tô mordendo a carne Morde o bicho Morde Eu vou envenenar ele de novo Eu vou, ó Envenenar ele de novo Porque senão Ele, ó, viu Ele já voltou à vida Ai, ai, ai Eu fiquei virado Eu fiquei virado Não, não, não Meu Deus, eu tô preso Eu tô preso Vai vir, desvira Ah, não, mano Aí, beleza Vou me agarrar nele aqui Pra ver se ele virava pra cima Toma Toma Ah, não Olha isso, mano Como é que eu tô Olha como é que eu tô, mano Olha, ele ficou paralisado ali, ó Vai, vai, vai Volta Volta normal, volta normal Mano, eu não tô conseguindo voltar Aí, voltei Voltei, voltei Voltei Pega, pega Pega, mas que ele puxa Aí, ó Venei ele de novo, mano Venei ele de novo Vou ficar aqui preso Mano, é muito massa Jogou esse bicho, muito massa Olha, ele tá paralisado agora Quando tá dando esse dano de 1.9 É porque ele tá paralisado Dá pra gente ficar mordendo ele aqui Despreocupado Vou envenenar de novo Pra ele não conseguir escapar Não voltar ao normal Faleceu? Faleceu, mano Ó, muita carne pra gente, mano E é uma carnona mesmo, ó Uma carne gigantesca, maluco Olha o tamanho disso Mas, campeãozinho aqui É forte, viu Botei fé no bichinho, mano Como eu tava pensando que ia só ficar apanhando pros outros Mas até que ele tá levando bem as lutas Já foi pro level 15, olha isso Tá ficando grande Daqui a pouco a gente consegue matar até o tubarão antigo se ele vacilar A barbacuda aqui passando Peguei a barbacuda, mano Come tudo Ô, tubarão maco Tubarão maco Só que o tubarão maco é muito ligeiro, mano Então se ele tiver com medo da gente, a gente não pega ele Deixa eu recuperar a estamina aqui, ó Pronto, recuperou a estamina Vai, 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 gira pra cima Meu Deus, tô ficando tonto com esse bicho nadando todo tonto, mano Aí, ó Tá aqui, tá aqui Vem, vem Vem cá, mano Vem cá Volta aqui e volta, mano Vem aqui Rapidinho Isso Ó A gente matou Não, não, ainda tá vivo Envenenou, envenenou Envenenou E nem precisou, mano A gente conseguiu Matar ele direto Ó, tubaram o martelo aqui, ó Matando alguma coisa, mano O que é esse que ele tá matando? Será que é um parente meu? A baratinha Ó Meu Deus O tamanho da gente perto do bicho já Mano, a gente tá gigantesco E o nosso dano tá dando seis já Seis de dano do veneno Não é mais um ponto da ave, não Ó, o level 20 Level 20 Pera Que eu tô escutando alguma coisa que perde de mim, mano E eu acho que é outro tubarão martelo Acho que eu me engano É, é o tubarão martelo mesmo Ó, achei Achei Ó, envenenei já Vou deixar ele morrer só pro veneno esse aqui, ó Deixa ele morrer só pro veneno Olha a dano do alipi Esse aqui vai fugir, ó Pronto Ficou paralisado Será que morreu? Morreu Meu Deus Ele morreu só pro veneno Ó, outro, outro Vou envenenar esse aqui também, mano Ó Veneno Solta Envenenando o outro Envenenando o outro Vai Ah, não Peguei o outro Que eu já tinha envenenado Gira Cadê? Ele tá comendo minhas carnes tudo, mano Me espera, cara Solta minha carne Ó Ah, não Eu vou comer minha carne Eu vou comer minha carne Senão ele vai comer minha carne toda Agora Agora Vou matar a dentada também, mano Vou matar a dentada Porque ele é sangrado com esse bicho Ele não quer deixar eu envenenar ele Vacilão, mano Olha Esse outro ali pra frente Esse outro pra ali Ó Ó Peguei Já envenenei, mano Já era Já morreu Morreu com Morreu com uma mordida Já foi É Não precisa mais a gente envenenar o tubarão martelo, não É só dar uma Uma mordidinha, ó Já virou carne direto Level 31 Nosso bichinho, mano Agora a gente pode tentar encontrar o tubarão tigre Oh Um tubarão branco Ai Isso Envenenar ele Meu Deus Meu Deus, o tubarão branco veio me atacar, mano Onde que esse bicho saiu, cara Olha, ó Ficou envenenado Ficou envenenado Toma 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 Será que ele morreu? Será que... Meu Deus Matamos o tubarão branco, mano Tu é doido Conseguimos matar o rei do Recife, meu irmão Agora ninguém mais pode com a gente Já era Esse campeão marinho que manda aqui, mano Acabou Mano, muito roubado esse bicho, mano Muito roubado Depois que ele virei no peixe, acabou, meu irmão É falência, na mesma hora Ó, tem outro bicho aqui O que é isso? É o tubarão maco Eu tava procurando o tubarão tigre Mas já que veio o tubarão branco E a gente conseguiu vencer Tudo bem, mano Melhor ainda A gente já conseguiu pegar o level 46 O que é isso? Chegou uma coisa Oi Outro tubarão Toma Ficou envenenado aí, ó Ficou envenenado Ó Agora ele tá paralisado Agora eu largo ele e começo a morder, ó Acabou Morreu de novo, mano Já era Tubarão branco virou ração pra gente Ó, ele nasceu de novo Oi Envenenei Envenenei, mano E eu fico segurando ele aqui, ó Eu prendo ele com minhas garras Aí eu espero o veneno fazer efeito E a gente consegue morder Ó, já era Come Come Leva os 60 já, mano É, meu irmão Brinca com esse campeão Oxi, de novo Toma Ó Furei Espertei já o bicho, mano Ó, ele tá grudado aqui, ó Já era Morreu pro veneno só O veneno sozinho já tá matando o bicho Tem mais um? Não acredito em mais um, mano Aí tá nascendo toda hora Toma Vem Pode vir, mano Pode vir que eu te esperto aqui Ó, morreu pra um hit do veneno Um hit, mano Nasceu de novo, ó Ó Vou nem segurar Vou só envenenar ele Vou soltar ele, ó Pronto Pode ir embora Pode ir embora Vai, vai Vai pra longe Corre Corre do varão branco Oxi, eu não acertei o veneno Não consigo te acertar, mano Oi, mordendo Porra Para, mano Eu não consigo te acertar no bicho Mas eu não acertei não, mano Ó Vai ficar com salinha, certo? Vai ficar com salinha Eu vou te morder de volta É, vou morder Vou morder pra largar de ser doido Ó, tô mordendo alguma coisa, mano Não sei se é ele, mas eu tô mordendo Ó, já foi, morreu Ó, esse aqui eu consegui envenenar, eu acho Vai ser o mais um que eu consegui envenenar Tá soltinho, ó Tá soltinho Pode ir embora Vai pra casa, vai Sai de perto de mim, mano Ô, não acertei não Ah, mano Eu não tô conseguindo acertar o veneno Quando eles estão soltos Só se eu morder Acho que é só assim que funciona mesmo, mano A gente tem que segurar o bicho primeiro Aí a gente venena ele E aí sim ele falece Só que se eu morder ele Ele já morre, mano Ele já tá muito fraquinho pra gente Só Tá me mordendo aqui, ó Ó, viu Dei uma mordida e o bicho faleceu Não dá nem pra entender o que tá acontecendo, mano Porque o escorpião ficou se balançando todo Feito doido Ó, mais um Toma Toma uma espetada, meu irmão Uma espetada do buchinho Ó, mais Outro E a gente tá aqui pra ser de level, né, mano Eu acho que eu consegui pra level 100, cara Mano, se a gente estivesse no oceano A gente ia poder brigar com o megalodon, mano Ó Mas já era A gente tá no Recife, então Vou ficar por aqui mesmo Ó Toma A não ser que é o migre, mano Tá atravessando ali por cima da areia E chega no oceano Só mais um Só mais um A gente consegue pra level 100 Eu acho que só mais um E vai ser esse bem aqui mesmo Obrigado por comparecer Ó, level 102 Agora bora lá pra superfície, mano Pra gente enxergar direito Mano, eu tô muito grande, mano Eu tô muito grande Ó, mais outro Vem atrás da gente Boa, mano Pegou level 104 agora Olha Olha o cenário Será que eu consigo subir na areia? Eu vou tentar, mano Eu vou ver se eu acho que Aonde fica a areia A gente tenta subir Pra ver como é que ficou nosso bicho Vai vir de novo, mano Bicho chato, cara Desiste Não consegue vencer mais, não Ó, estamos chegando na praia Bora tentar, mano Eu vou tentar sair aqui Ó, consegui Consegui sair de dentro da água, mano Bicho até que anda ligeirinho Ó, pra ali tá o oceano, mano Depois da areia tem um oceano gigantesco ali pra explorar Mas eu não vou pra lá não Eu não vou ficar por aqui mesmo Provavelmente vou morrer se eu cair pra ali Mano, olha o tamanho que fica o nosso escorpião, mano Ele tá terrível, maluco Ó, ó, ó Espetando aquele da... Mano, sério Esse aqui é um dos bichos que eu mais gostei, mano Ele entrou pra lista dos bichos que eu mais gostei No fim de growfish O bicho é roubado E essa mecânica do veneno dele é muito massa, mano Esse foi o que eu mais gostei Porque é bem diferente dessas outras criaturas Então muda muito a forma de jogar o filho de growfish, mano E a gente tá conseguindo chegar no level 106 Eu nem imaginava que a gente ia conseguir chegar no level 100, mano Mas chegando no level 106 Então, galera Vou ficar aqui com o nosso escorpião Terminar de devorar os tubarões brancos Que restaram aqui vivos no recinto Eu ainda não sei qual criatura eu vou escolher no próximo episódio, mano Eu ainda vou ver aqui Tem bastante criatura, mano Vou tentar encontrar uma bacaninha aqui Vou escolher talvez esse aqui, hein Ó, lagosta é boxeadora, é massa também, mano E tem bastante outros peixes diferentes Música que eu nunca joguei na vida Então no próximo episódio a gente decide O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, mano Dá uma mojada nesse like Comenta o que gostou do vídeo Se não for esquecido, se inscreve para mais vídeos de Feeding de Growfish Muito obrigado por tudo Fiquem com Deus E tchau 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 Amém.